O Parque da Bela Vista em Lisboa voltou a transformar-se na cidade do rock para a oitava edição do Rock in Rio, um verdadeiro parque temático da música e entretenimento que no primeiro fim de semana recebeu 156 mil pessoas. No primeiro domingo, o único dia com lutação esgotada, subiram ao palco Mundo Anitta, Demi Lovato e Bruno Marce, que colocaram o público ao rubro. Adorei a experiência, quero voltar para o ano. Bem, vieste só hoje ou vieste ontem também? Só vim hoje, infelizmente. E o que é que vieste ver em especial? A Anitta e a Demi Lovato. Porque é um ambiente totalmente diferente do que nós normalmente estamos habituados e porque é uma coisa única que acontece uma vez por ano. O que é que gostaste mais? Não sei, gostei muito mais desta do que as outras vezes, acho que foi por causa do cartaz e porque gostei imenso da atuação do Bruno Marce. Da Anitta gostei, mas estava à espera de mais. É o único dia que vens? É. Vieste ver alguma atuação em especial? Anitta. E o que é que achaste de espetáculo? Muito bom. Surpreendeu? Sim, não estava à espera. Um festival diversificado que nesta edição apresenta inúmeras novidades, mas o que se vive na cidade do rock define-se, para alguns, em apenas três palavras. Incrível, espetacular e fantástico. Cansativo, memorável e único. Louco, inesperado e surpreendente. O primeiro fim de semana, artistas portugueses como Carolina Deslandes e Diogo Pissarra também atraíram milhares de fãs. O segundo fim de semana tem como cabeças de cartaz, de killers, de Chemical Brothers, Katy Perry e ainda chutes e pontapês.